Música Estamos aqui no programa Ideias e Negócios com o nosso parceiro Márcio e G. Anderson Sejam bem-vindos ao programa Ideias e Negócios Obrigado, obrigado O nosso parceiro adquiriu uma prensa manual 12,5x25 Está fazendo hoje o treinamento conosco Me diz uma coisa, qual é o conhecimento que você adquiriu hoje com a nossa equipe? O que você acha da nossa equipe? Qual foi a importância desse treinamento para vocês? A importância do treinamento que a gente teve aqui hoje foi, inclusive os detalhes Foi tirado alguns mitos que existem sobre a construção de solo e cimento Pequenas práticas que se fazem no dia a dia Na hora de estar fabricando o tijolo Que ajudam a gente no dia a dia, tanto da obra quanto da fabricação Especificações técnicas também do produto Manuseio do maquinário Para a gente ter um melhor aproveitamento da máquina E uma melhor fabricação do tijolo Como que você conheceu a Saara? A Saara, na verdade eu estava fazendo uma pesquisa de construções rápidas E com valores menores para ser concluída E aí eu cheguei nas máquinas da Saara Vi alguns outros concorrentes e comecei a pesquisar Isso há dois anos atrás Então depois que a gente pesquisou e verificou a credibilidade da Saara Que está há mais de 45 anos no mercado E viu alguns tópicos Porque a gente geralmente vai pesquisar, a gente procura preço A qualidade do material Mas o grande quesito para a gente ter fechado aqui com a Saara Foi o suporte, a parceria Que envolve Não adianta a gente pegar uma máquina muito potente Mas não saber manusear Então esse foi o grande chave para a gente estar aqui hoje E ter adquirido a máquina Você indicaria a Saara para alguém? Com certeza Sim, sem dúvida Sem dúvida A prensa manual em si Quais são os projetos que você tem para utilizar ela? Vocês vão fazer casas? Vão produzir tijolos para comércio? O que vai ser usada? Para que vai ser usada a prensa manual modular? Então é isso que o projeto nosso são construídos Tanto para clientes quanto para nós mesmos Mas se o projeto estiver em andamento A gente conseguir estar vendendo A gente também vai estar dedicando para ver Vocês têm alguma página? Algum contato? Que se algum cliente quiser saber mais do seu trabalho Ele possa estar entrando em contato com vocês? Sim, nós temos É a MJM Construções Ecológicas E o contato é Tem o MJM Construções Ecológicas Arroba gmail.com Tem a página do Facebook Que é arroba MJM Construção Ecológica Também tem o telefone para contato Que é o 11 9 5351 6755 E também tem o 9 99462183 É isso aí pessoal Estamos aqui com mais um cliente Creio que satisfeitos Sim, muito Em ciclo do seu maquinário Desejamos boa sorte E pode contar sempre conosco O Grupo Aguilar Saara A tecnologia está sempre de portas abertas Tá bom? Tchau Tchau